Na nova versão do Minecraft 1.18 que tá prevista pra chegar no final do ano, a Mojang caprichou na geração de montanhas e principalmente na geração de cavernas. Sabendo disso, eu selecionei 3 seeds fantásticas pra você começar o seu survival. Você ficou curioso? Não. Então fica comigo até o final do vídeo e já deixa seu like e se inscreve no canal, porque as dicas e os tutoriais aqui no canal são sem enrolação. Empolgante. Sejam muito bem-vindos, galera, que quem eu falo é o Grilder e já começamos com essa seed maravilhosa que eu vou apelidar ela de Paredão. É, eu copiei do Wilson mesmo, viu? E o da hora dessa seed é esse Paredão aqui, cara. Eu vou apertar F3 aqui, ó, nessas coordenadas... A minha cabeça tá na frente, né, velho? Pera aí, deixa eu tirar a minha cabeça. Ó, galera, nessas coordenadas aqui, ó, eu vou deixar a coordenada e a seed na descrição do vídeo. Pode ficar tranquilo, não precisa pausar o vídeo e copiar na hora, não. Na descrição vai ter tudo certinho pra vocês. Deixa eu voltar a minha cabeça aqui. Ah, voltei com a minha cabeça, meninete! E, ó, galera, o legal dessa seed aqui é esse Paredão aqui gigante, cara. É muito alto isso aqui. Imagina a quantidade de coisas que você pode construir. Inclusive, tem até uma casinha ali de um village, que com certeza isso aqui é bug, né, na hora de gerar a vila, né. Com certeza a vila ia até desse tamanho aqui, mas por algum motivo cresceu lá embaixo. Ou então, esse cara aqui é um antissocial. Ele não quer contato com ninguém. Ele resolveu fazer a sua casa longe de todo mundo. Deixa eu ver se ele é um vagabundo. Ué, não tem ninguém aqui, não. Ah, beleza. Inclusive, galera, tem umas cavernas muito loucas aqui também, ó, no meio desse Paredão muito louco aqui. Tem essa vila aqui que já tá completinha. Se você viu meu vídeo anterior de 5 dicas de como começar bem o survival, você sabe como que é importante você ter uma vila por perto, perto da sua base. Pra você conseguir pegar uma plantação, pra você conseguir pegar os villages e criar suas farms de village, né. Então, ter uma vila é muito importante justamente pra isso aí. E também, galera, vocês vão aqui, ó, olhando pro lado aqui, vocês vão encontrar também um continente aqui cheio de cogumelo, né, cara. Mais pra trás aqui também, ó, vocês vão conseguir achar dois continentes aqui, ó, diferentes pra vocês, né. E se vocês continuarem andando um pouquinho mais pra cá, mais ou menos uns 500 aí, blocos a mais pra frente, não é tão perto assim, mas é próximo também, a gente vai conseguir isso aqui, ó, gelo compactado, olha aí. Olha lá. Então, só andando um pouquinho mais, ó, a distância que a gente tá, ó, 3.500, a gente tá, ó, é, mil, mil blocos no Z, né. Você consegue achar aí, ó, os gelos compactados, cara. Então, se você quiser fazer uma farmzinha disso aqui, ou então quiser coletar esses gelos aqui, é uma boa, porque a gente sabe que achar esse gelo compactado não é uma coisa muito fácil, né, de se achar. É uma seed bem interessante, é uma versão 1.18. E começar um survival aqui vai dar muito bom, galera. Recomendo, hein. Bora pra próxima. E essa próxima seed eu vou chamar ela de seed do vulcão. Não é bem um vulcão não, galera. Na verdade, é uma montanha onde tem um buracaço aqui dentro. É uma montanha, ó, protegida por toda essa área de neve aqui. E é muito alta, galera. Vocês veem aqui, ó, eu tô aqui na altura das nuvens, ó. Se eu apertar o F3, minha cabeça tá na frente de novo, né. Deixa eu tirar rapidinho. Ó, se eu apertar F3, eu tô na altura 250, galera. É muito alto isso aqui, velho. E é o seguinte, galera, ó. Se vocês olharem aqui ao redor, tem uma proteção maluca aqui de neve. Nossa, travando muito, porque eu tô com as chunks lá em cima, velho. Aí não tem como não travar mesmo, não, velho. E se vocês olharem aqui um pouquinho mais pra trás, ó, vocês vão ver uma quantidade absurda de gelo compactado, velho. Vocês têm uma farm natural de gelo compactado aqui perto. Vocês têm duas opções, hein. Ou vocês podem criar uma base aqui, ó. Porque o Minecraft é um jogo maravilhoso e perfeito. Onde é a sua imaginação limite. Vocês podem criar aqui uma base protegida por toda essa área aqui de neve. Ou vocês podem criar um vulcão de verdade, velho. Então, bora criar um vulcão aqui pra ver como vai ficar muito louco isso aqui. Ah, meredem, olha aí. Olha lá. Bora, agora sim. Ficou belo de um vulcão, velho. Inclusive, eu fiz até um negocinho ali, ó, pra falar que o vulcão, ele tá um pouquinho em erupção, ó. Tá vazando um pouquinho ali. Pô, agora fica muito louco, velho. Se tivesse um shader aqui, ia ficar muito mais da hora. Mas como essa versão experimental dá 1.18, não dá pra colocar shader ainda. Porque o Optifine ainda não tá feito. Se você quer saber como é que joga a versão 1.18 antes do lançamento, clica no card aí em cima, que eu ensino pra vocês como que baixa e instala a versão 1.18. E experimental, é a versão de testes. Então, alguns bugs ainda vai ter, tá? Mas, bora pra próxima seed. Galera, essa é a melhor das três, hein, velho. Não, isso aqui não tem nada de mais. É que vocês estão vendo o exterior do negócio. Mas vocês não estão vendo o interior dessa seed aqui. Galera, nessa coordenada aqui, ó. Deixa eu tirar de novo minha cabeça aqui, né, velho. Nessas coordenadas aqui, ó. Bem nessa coordenada. Eu vou deixar o link na descrição. Tem uma super caverna, velho. Ó, bem aqui, ó. A entradinha dela aqui, ó. Deixa eu ativar a visão noturna. Limba, beleza. Tô com a visão noturna aqui, menininho. Galera, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Olha esses raios de luz. Galera, eu não tô hypado por causa do Warden, o novo mob lá. Eu não tô hypado pela aquela peninha lá de escavação. Eu tô hypado nessa nova versão por causa das cavernas, velho. As cavernas, a geração das cavernas tá uma coisa absurda, velho. Olha o tamanho disso aqui. Você consegue criar uma cidade aqui dentro, velho. E, galera, dentro dessa caverna você tem aqui um bioma de espelotemas, né. E desse outro lado aqui, cara, você tem aqui essas cerejeiras aqui, velho. Então você pode fazer uma farm de espelotemas que acho que já fizeram. O Vinicius XIII deve ter feito, com certeza. A quantidade de mob que tem aqui é porque isso aqui tá mó escurão, né. Mas, galera, é muito louco, velho. A geração de caverna da 1.18 melhorou absurdamente. Tá outro jogo, é outra parada, sabe. A exploração do jogo vai ficar muito mais interessante, velho. Do que aquelas cavernas fechadas, sabe. Agora você tem uma caverna muito mais aberta, com muito mais itens. Com uma exploração um pouco mais diferenciada, sabe. É outra coisa, galera. Se você gostou dessas seeds, já deixa o seu like e se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. Porque, como prometido, foi sem enrolação, hein. E, galera, me aguarda no próximo vídeo que eu vou falar as novidades da versão 1.18. Que tem muita novidade e muita coisa interessante pra gente explorar mais esse joguinho aqui. Maravilhoso, chamado Minecraft. Fechou, galera? Obrigado por ter assistido, valeu e fui!